Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com Pessoal, bom dia. Estamos aqui em mais uma ocorrência aí da Guarda Municipal, juntamente aí com o Secretário de Segurança aí acompanhando a situação. Essa ocorrência aqui se trata de agressão no lar. Esse indivíduo aí que estão vendo aí nas imagens, costumeiramente agride sua mãe. Então, finalizamos aí a ocorrência e trouxemos o mesmo para cá para apurar mais detalhes sobre a situação. E vamos repassar aí a palavra aí para o secretário. Bom dia, noite. Nós temos várias ligações de pessoas do Rio de Janeiro. Está no ponto de vista vagabundo aqui. Está na vista vagabundo, a mãe dele, com a vara, com um pedaço de bambu. E hoje, cedinho, nós fomos em diligência lá na base do Rio de Janeiro. Prendemos esse marginal, esse vagabundo que é ex-presidiário. A mãe dele, a mãe dele cega, de 78 anos, toda roxa, de levar feia, de levar cutucada, de levar panchada. O vagabundo, um vagabundo desse, querendo tomar aposenta, cuidar da velha, que é cega, total, inclusive. O outro rapaz que cuidava da mãe dele, não pode chegar em cá, por conta do marginal desse. Então, aí é maltrato, aí do uso, é crime de lesão corporal, é vários, vários crimes. Então, não leva ele para a delegacia agora para esse autor de pagante, pagar pelos maltratos que ele vem fazendo lá na idosa lá. Ok, pessoal, finalizando aí, a equipe que está de serviço hoje, temos o nosso aí, o Roberto, comandante da guarda, guarda municipal Andrade, guarda municipal Farias, secretário-major Elci. Finalizando essa ocorrência agora, vamos levar o mesmo para a delegacia, para os procedimentos cabíveis. E aí E aí E aí E aí O que é isso?